Toda a ideia do filme, desse filme, surgiu porque a Rogera foi ficando dodói, né? Foi ficando doente. Ela ficou quanto tempo internada nessas idas e vindas? Olha, eu fiquei com ela mais ou menos, Elisa, quase dois meses. Que ela teve a primeira internação, né? A qual eu vim pra São Paulo. A gente acabado de gravar. Eu vim pra São Paulo descansar dois dias. E a Rogera não costumava me ligar, né? Eu que ligava todo dia. E aí, minha velha, tá tudo bem? Assim, não sei o que. Tardado. Curta aí sua família. Fica aí com o Lala. Lala, pra quem não conhece. Lala é maravilhosa. Minha segunda mãe, amor da minha vida. E eu quero falar com o Lala também. Ela fozinha, mas eu vou falar com ela. Amor da Elisa também. Me desama ela. Aí, quando eu vi no meu celular a foto da Rogera me ligando. Aí, ela estava doente, com uma febre, né? E eu, imediatamente, quando eu falei pra ela, você quer que eu vou pro Rio? Que eu volte? Ela tá. Quando ela falou tá. É porque você tinha certeza. Ela tá ruim. Aí, foi onde eu voltei pro Rio. Aí, internei ela. Então, a primeira internação... Ela teve o quê? Ela teve infecção urinária. Começou com infecção urinária. E aí, internamos. A primeira internação foi perto de casa mesmo, né? Que a gente morava ali no Leme. Que foi no Hospital de Laranjeiras. Onde a Elk ficou também. Sim. Né? Todo mundo se falou muito sobre isso, né? Adade, tira ela daí. Olha a Elk, não sei o quê. Mas a gente não tinha esse controle, porque era o plano de saúde Unimed que mandava pro mais próximo. Entendi. E o atendimento era excelente, Lisa. Olha, equipe médica, eu não tenho o que falar. Eu entrava ao vivo todo dia na Sônia, quase. A Sônia é sempre muito querida. A Sônia gosta muito. A Sônia é uma amada minha. A Sônia Abrão é incrível. Amo ela, amo ela. Tudo...